Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente na Praça São Pedro, no Vaticano, a oração mariana do Regina Ceri, nesta segunda-feira. Segunda-feira do anjo. Uma saudação especial às emissoras de rádio e televisão que estão conosco, nos estúdios Silvona e José. Tempo encoberto à temperatura, na Praça São Pedro, em torno dos 22 graus centígrados. Na saudação às emissoras de rádio e televisão e a você que está junto conosco através das nossas redes sociais. Ontem, domingo de Páscoa, o terror voltou a atacar e, desta vez, os alvos foram três igrejas, onde os cristãos celebravam a Páscoa no Sri Lanka e três hotéis de luxo da capital Colombo. O Papa Francisco, após ler a sua mensagem de Páscoa, condenou esses atentados. Recebi, disse com tristeza e dor, a notícia dos graves atentados que, precisamente neste domingo, no dia da Páscoa, levaram luto e dor a algumas igrejas e outros locais de encontro no Sri Lanka. Desejo manifestar minha afetuosa proximidade à comunidade cristã atingida, enquanto estava reunida em oração, e a todas as vítimas de tão cruel violência. Confio ao Senhor os que morreram tragicamente e rezo pelos feridos e por todos aqueles que sofrem por causa deste acontecimento dramático. O número de mortos nos ataques sobe para 290, 500 os feridos. Balanço ainda parcial. Foram atingidos, como dissemos, três igrejas durante as celebrações pascais e três hotéis de luxo de Colombo. Totalizaram oito explosões. Nenhum grupo reivindicou a autoria das ações até o momento, mas o ministro da Defesa, Rouvin, disse que todos os responsáveis pelos ataques foram identificados. E já foram detidas pelo menos 24 pessoas, falando de ações terroristas de extremistas religiosos. Abre-se neste momento as cortinas da janela dos apartamentos pontifícios, a soma, a janela Papa Francisco, para a oração mariana do Regina Cieli. Sempre seguida de uma locução. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Hoje, durante toda esta semana, prolonga-se a alegria pascal da ressurreição de Jesus, cujo evento admirável comemoramos ontem. Na vigília pascal, ressoaram as palavras proferidas pelos anjos perto do túmulo vazio de Cristo. Para as mulheres que tinham ido ao sepulcro, na madrugada do primeiro dia depois do sábado, eles disseram, Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui. Ressuscitou. A ressurreição de Cristo é o acontecimento mais fascinante da história humana, que atesta a vitória do amor de Deus sobre o pecado e a morte, e doa à nossa esperança de vida um fundamento sólido como a rocha. Aconteceu o que era humanamente impensável. Jesus de Nazaré. Deus o ressuscitou, libertando-o das cadeias da morte. Nesta segunda-feira do anjo, a liturgia com o evangelho de Mateus nos leva novamente ao túmulo vazio de Jesus. Nos fará bem ir com o pensamento ao sepulcro vazio de Jesus. As mulheres cheias de temor e alegria estão indo às pressas para dar a notícia aos discípulos. O sepulcro estava vazio. E naquele momento Jesus aparece diante delas. Esses se aproximaram, abraçaram seus pés e o adoraram. Não era um fantasma, era Jesus vivo, com a carne. Era Ele. Jesus expulsa dos seus corações o medo e os encoraja ainda mais a anunciar aos irmãos o que aconteceu. Todos os evangelhos ressaltam o papel das mulheres. Maria Madalena e as outras, como as primeiras testemunhas da ressurreição. Os homens, assustados, estavam fechados no cenáculo. Pedro e João, advertidos pela Madalena, apenas correm rapidamente e descobrem que o túmulo está aberto e vazio. Mas são as mulheres, as primeiras a encontrar o ressuscitado e anunciar que Ele está vivo. Hoje, queridos irmãos e irmãs, ressoam também nós as palavras de Jesus dirigidas às mulheres. Não tenham medo. Vão anunciar. Depois dos ritos do trídeo pascal, que nos fizeram reviver o mistério da morte e ressurreição de Nosso Senhor, agora com os olhos da fé, o contemplamos ressuscitado e vivo. Nós também somos chamados a encontrá-lo pessoalmente e a nos tornar seus anunciadores e testemunhas. Com a antiga sequência litúrgica pascal, nesses dias repetimos, Cristo, minha esperança, ressuscitou. E nele nós também ressuscitamos, passando da morte para a vida, da escravidão do pecado para a liberdade do amor. Deixemos-nos, portanto, ser abrangidos pela mensagem consoladora da Páscoa e ser envolvidos por sua luz gloriosa que dissipa as trevas do medo e da tristeza. Jesus ressuscitado caminha ao nosso lado. Ele se manifesta para aqueles que o invocam e o amam, primeiramente na oração, mas também nas simples alegrias vividas com fé e gratidão. Podemos senti-lo presente também partilhando momentos de cordialidade, acolhimento, amizade e contemplação da natureza. Que este dia de festa, em que é costume desfrutar de um pouco de lazer e gratuidade, nos ajude a experimentar a presença de Jesus. Peçamos à Virgem Maria para que alcancemos plenamente a paz e a serenidade, dons do ressuscitado, a fim de partilhá-los com os irmãos, especialmente com aqueles que mais precisam de consolo e esperança. Ressurrexit, sicudixit, aleluia! Ora pro nobis Deum, aleluia! Gaudet letare, Virgo Maria, aleluia! Vui artes prex, Domino, svere, aleluia! Oremos, Deus, que, por ressurrecção, Filho de Tua, Domino nosso, Jesus Cristo, imundo, letificado e dignado, se presta a questos, para Ele, genetrizia e Virgem Maria, perpetua e capiam a glória da vida. Por Cristo, Domino nosso, Amém. Glória a Patria e Filho de Espírito Santo. Siculterra em princípio e nunca e sempre e em sécula séculorum. Amém. Glória a Patria e Filho de Espírito Santo. Siculterra em princípio e nunca e sempre e em sécula séculorum. Amém. Glória a Patria e Filho de Espírito Santo. Siculterra em princípio e nunca e sempre e em sécula séculorum. Amém. e lux de perpétua lúcia teis. Amém. Exocnum quenus cuen séculum. Quifrexe celum et terra. Bendicat vos, Omnipotens Deus, Pater, et Filhos, et Spiritus Sanctus. Amém. Abenço a apostólica do Papa Francisco e Papa Reitoma. Nas suas palavras, queridos irmãos e irmãs, gostaria de expressar novamente a minha proximidade espiritual e paterna ao povo do Sri Lanka. Sou muito próximo a meu caro irmão Cardel, Marco Rajit e a toda a Igreja Arquidiocesana de Colombo. Rezo pelos numerosos feridos e peço a todos que não hesitem em oferecer toda a ajuda necessária a essa carnação. Faço votos que todos condenem esses atos terroristas, atos desumanos, jamais justificados. Rezemos a Nossa Senhora. Ave Maria, piena de graça, Senhor e Conte, Tu sei benedetta fra le donne e benedetto é o fruto del Tuo Seno, Jesus. Santa Maria, Madre de Dio, prega per noi peccas. Nel clima pascal O clima pascal que caracteriza o dia de hoje saúdo com afeto a todos vocês, famílias, grupos paroquiais, associações e peregrinos vindos da Itália e de várias partes do mundo. Desejo a cada um de vocês de transcorrerem estes dias da oitava Páscoa com fé em que se prolongue a memória da ressurreição de Cristo. Aproveitem toda boa ocasião para serem testemunhas da alegria e da paz do Senhor ressuscitado. Feliz Páscoa a todos. E por favor, não se esqueçam de rezar por mim. Um bom almoço e até breve. Palavras do Papa Francisco aos fiéis e peregrinos. assim mais uma vez a dor do Santo Padre pelos nossos irmãos no Sri Lanka. O Papa que pede as nossas orações resolve Maria por todos os feridos pelos defuntos para aquelas pessoas atingidas por esse trágico ato de terrorismo. E pede também para que não deixemos essa querida nação sozinha. O olhar do Santo Padre para aqueles que sofrem nesta segunda-feira do anjo. Chegamos à conclusão da nossa transmissão ao vivo da Praça São Pedro para a oração marigana do Regina Tcheli. Desejando a todos uma boa semana e uma boa segunda-feira. Nos estúdios Silvonei José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que é um